Vamos apresentar a doutora Maria João Gaiato da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que nos vai trazer uma comunicação intitulada O Tratamento Documental no Fundo, Imprensa Nacional Casa da Moeda. A doutora Maria João Gaiato é licenciada em História e pós-graduada em Ciências Documentais Variante de Arquivos na Universidade Autónoma de Lisboa, arquivista na Imprensa Nacional Casa da Moeda, Unidade de Edição e Cultura, Divisão de Produção e Divulgação Cultural, onde trabalha desde 1993. Maria João quer então começar a apresentação. Olá, bom dia a todos. Agradeço a vossa presença aqui, os colegas que estão na sala, os colegas que estão através via Zoom, a assistir a esta apresentação. Gostaria de agradecer também a oportunidade à doutora Rosa e à doutora Silvestre de fazermos esta divulgação do tratamento mental e da incorporação do fundo da Imprensa Nacional Casa da Moeda aqui na Torre do Tombo. Vou-vos falar sobre este tratamento dentro do âmbito da Semana Internacional dos Arquivos, que decorre durante esta semana, e esta apresentação insere-se dentro da temática do tratamento técnico-documental. Quero-vos falar também destas fases de incorporação da documentação. O início mais formal ocorreu com a assinatura do protocolo de doação pela DGLAB e pela INCM em fevereiro de 2021, mas anteriormente já tinham existido contactos e algumas reuniões no decorrer do ano 2019-2020. Entretanto, a incorporação propriamente dita aconteceu no ano 2022, entre outubro e dezembro de 2022, com a colaboração da equipa da EXPM. Mais tarde, já no ano 2023, após a descrição arquivística, foram disponibilizados os primeiros 6.600 registros aos leitores em abril de 2023. No fundo, o ano 2023-2024 foi um ano onde se fez, então, o tratamento documental da documentação que entrou. Mas esta documentação, que pertence ao Fundo Imprensa Nacional Casa da Moeda, apesar desta instituição, fazer agora, dentro de pouco tempo, só 52 anos, tem, de facto, muitos séculos de existência. Por seu lado, a Casa da Moeda, a sua história, é considerada o estabelecimento mais antigo do Estado português. Estima-se que a sua laboração em local fixo da cidade remonte, pelo menos desde o final do século XIII. Portanto, já estamos aqui com 750 anos de história. As notícias mais antigas ocorrem no reinado de Bom Dinis, quando ela se localizaria, junto da Porta da Cruz, a Santa Apolónia. Mais tarde, em 1720, foi transferida para a Rua de São Paulo, onde permaneceu até 1941, quando foi transferida para o novo edifício, onde se encontra, até aos dias de hoje, na Avenida António José de Almeida, um edifício projetado por o arquiteto Jorge Sobrado, junto ali ao Instituto Superior Técnico e perto do Jardim da Arcocego e do Saldanha. A história da Casa da Moeda é conhecida por todos, refere-se à produção de moeda, de medalhas, selos, a impressão de outros valores selados e também à marcação de metais preciosos. Por seu lado, a imprensa nacional, cuja criação se deve, por uma iniciativa do futuro Marquês de Pombal, e se concretizou com o Aldevarado, no 24 de dezembro de 1768, no reinado de Dom José, faz, no final deste ano, 256 anos de história. Portanto, desde a sua criação, que funciona e tem como missão a disseminação, desculpem, disseminação da língua e da cultura portuguesas, através do seu programa editorial e cultural, que inclui a impressão de livros, do antigo Diário do Governo, depois Diário da República, que agora, como sabem, é totalmente digital. A impressão régea, assim denominada, passou só em 1833 a designar-se como imprensa nacional. A impressão, a imprensa nacional, o edifício da imprensa nacional, situa-se ali entre o Largo do Rato e o Príncipe Real, é considerado um caso interessante na longevidade do espaço fabril português, pois continua, até os dias de hoje, a laborar no mesmo local. O seu edifício original foi demolido para dar início à construção de um novo que ficou concluído em 1913 e cuja planta original foi do arquiteto Domingos Parente da Silva. Portanto, como vêem, o fundo incorporado na Torre do Tombo é constituído por uma documentação mais antiga destas duas instituições. Portanto, a empresa fundiu-se, a imprensa nacional e a casa da moeda fundiram-se em 4 de julho de 1972 e este fundo reflete a atividade fabril desta instituição através de um sistema de organização baseado em critérios orgânicos e funcionais. Quisemos manter no fundo aqui a distinção entre documentação da casa da moeda e documentação da imprensa nacional e daí foram criados, ficaram à mesma, assim separados e foram criados dois subfundos. O subfundo da casa da moeda, que ultrapassa até mesmo a sua própria atividade como instituição fabril e que inclui documentação relevante para a história do Brasil e referente às contribuições atividades extraordinárias ocorridas no período das invasões francesas e a entrega de bens na sequência da extinção das ordens religiosas. Engloba também os registros de marcação de metais realizada pelas contrastarias que foram integradas na própria casa da moeda e papel selado à data de 1882, passando esta instituição nessa altura a fiscalizar a indústria e o comércio da orivisaria em Portugal. No subfundo da imprensa nacional, as séries documentais são constituídas por livros de registro de obras, de fábrica de letra, fábrica de tipo, cartas de jogada, incluindo os registros, alguns registros do antigo diário do governo e das atividades da escola tipográfica que funcionou nesta instituição desde a sua criação até o início dos anos 80 do século XX. De forma residual, temos também alguma documentação relacionadas com a diretoria geral de estudos e a comissão de censura. Esta documentação tem quase 500 anos de história e aparece muito interligada com as instituições contemporâneas e com géneros desde o período moderno até o final do Estado Novo. Temos como datas limite as referências dos anos 1517, sendo este o primeiro documento, a 1972, se bem que, que é a data da fusão das duas instituições, se bem que existem também registros de processos administrativos que vão até 2023. O objetivo desta incorporação prendeu-se muito com a necessidade de melhorar as condições de preservação e de divulgação do acervo, de uma forma que pudesse ser preservado e ser conhecido por um conjunto mais alargado de leitores. Eu gostava de vos dar aqui nota também dos trabalhos prévios que decorreram antes da incorporação. Em 2022 foi aberto um concurso público, onde a proposta ganhadora surgiu à empresa EXPM, uma empresa especializada no expurbo, desinfestação e higienização de documentos de arquivo. Este concurso público teve um programa em um caderno de encargos, onde especificava várias etapas e várias fases, de acordo aqui com os procedimentos da Torre do Tombo, e coloco-vos aqui algumas das fases que realmente foram executadas. Após o retirar da documentação da estanteria existente, foi feita uma desinfestação do acervo com o tratamento por anóxia, portanto a documentação ficou cerca de 5 a 6 semanas dentro de uma bolha, onde estava um gás inerte, o azoto, que permitiu a eliminação dos insetos que existiam e que podiam danificar a documentação. Depois fez-se a higienização e a limpeza de toda a documentação, com, claro, o equipamento necessário, um aspirador com filtro específico, com o uso de pincéis e de materiais de nanoseamento próprios para a não danificação da documentação. Posteriormente foi feito o acondicionamento e a rotulagem em caixas de ácido frio e a par destes trabalhos, queria aqui também trazer-vos esta nota, foi feito o fornecimento e montagem das estantes móveis e fixas. Nós tínhamos no arquivo histórico da Casa da Moeda estantes móveis que foram reutilizadas, portanto com a ajuda da equipa da EXPM, que fez uma manutenção e remodelou estantes móveis para que pudessem também ser colocadas aqui em depósito na Torre do Tome. Então, e é onde está a documentação que foi incorporada, chama aqui a atenção para a necessidade de termos que reutilizar os materiais e para contribuirmos, no fundo, um pouco todos, para a sustentabilidade do nosso planeta, utilizando assim os materiais existentes, reutilizando os materiais existentes. Posteriormente foi feito então o transporte e a reinstalação da documentação na Torre do Tombo e, claro, todo este acompanhamento foi feito com guias de remessa e com os autos de entrega, formulários que a Torre disponibiliza com os seus procedimentos. Este processo, que demorou ainda há alguns meses, entre maio a dezembro de 2022, ficou concluída a 22 de dezembro. Entretanto, quero aqui também dar-vos conta de que a totalidade do acervo foi assim composto por 10.798 unidades de instalação, entre os quais 8.942 livros, 1.856 maços, no total de 982 metros lineares. Aqui podem ver algumas imagens da estanteria que foi reutilizável, da bolha de anóxia aqui colocada pela equipa da EXPM e também aqui uma imagem do tratamento, da higienização feita à documentação. Entrando agora aqui mais concretamente no tratamento documental, fez-se assim a elaboração da descrição arquivista, tendo em conta, portanto, os inventários existentes e, claro, com a complementação de outra informação que ao longo do trabalho de descrição fomos complementando com o auxílio também dos técnicos da Torre do Tom. Respetámos sempre aqui as orientações e as normas vigentes para a descrição arquivística, respeitando o princípio de proveniência e a ordem original dos documentos. A documentação organizada seguiu, no fundo, os critérios orgânicos e funcionais e tivemos sempre em conta, tivemos sempre presentes as unidades orgânicas existentes, quer na Casa da Moeda, quer na imprensa nacional e estabelecendo assim, quer depois as séries documentais que colocámos em plano de classificação. O preenchimento das FRD, das folhas de recolha de dados, foram importantes também para a transferência para a base de dados no Digitarc. A transferência é essa que eu agradeço o apoio da Dona Regina e do Dr. Miguel Rodrigues, aqui da Torre. E em meados de 2023, em abril, conseguimos ter e disponibilizar aos leitores cerca de 6.600 registros. Portanto, depois deste trabalho de descrição, conseguimos, em curto espaço de tempo, digo, permitir que os leitores pudessem consultar a documentação aqui já na Torre do Tom. Entretanto, esta estrutura que eu normalmente costumo designar a árvorezinha aqui da estrutura do fundo, fundo em NCM, sobre fundo, Casa da Moeda e, sobre fundo, imprensa nacional, podem visualizá-lo nesta ligação do Digitarc, aqui através do site da Torre do Tombo, colocando na pesquisa avançada o código de referência TT, TT e NCM. Portanto, eu tenho aqui a estrutura que surge quando se faz a pesquisa ao fundo, ao subfundo, Casa da Moeda. Nós, tendo presente lá está sempre a parte organizacional e a parte funcional da instituição, colocámos e separámos aqui em secções como a administração, contribuições extraordinárias, a contrastaria, a contabilidade e tesouraria, os manifestos das viagens dos navios do Brasil, oficinas, informação pessoal, valores celados e postais e foram estas as secções que determinámos para o Casa da Moeda. Quanto à imprensa nacional, estabelecemos também aqui algumas secções, lá está, continuam a dizer, ligadas à função e à organização da imprensa nacional, colocámos também a administração, os contactos exteriores, a contabilidade e tesouraria, o antigo diário do governo, a escola tipográfica, oficinas e armazéns e temos aqui também alguma organização de pessoal. Entretanto, só darmos conta que todos os livros já se encontram disponíveis para consulta, tirando aqueles que por condições físicas não o podem, não o podem estar e também aqueles que estão ao abrigo da legislação em vigor, nomeadamente do RGPD, são livros, entretanto, que estão assinalados como não sendo possível acesso, de resto, todos se encontram disponíveis. aqui avançando, durante os meses de março a dezembro de 2023, procedeu-se a aposentação de todos os livros, aqui tivemos o apoio da assistente técnica dona Dália, que agradeço desde já também, todos, lá está, todos os livros ficaram disponíveis, tirando aquela nota, as notas que já vos falei, entretanto, no decorrer do primeiro semestre, já deste ano, colocámos os marcadores de estado físico do documento, baseados aqui em três em três premissas, a existência, lá está, a condição física, a existência de legislação e também utilizámos este marcador para alertar para a presença de espécimes ou objetos que estão na documentação, portanto, para se ter não só a salvaguarda desse próprio espécime ou objeto, mas também a sua preservação física alertando para a sua existência. Ontem a doutora Anabela Rivera já nos fez aqui também, falou-nos um pouco sobre as premissas do marcador de estado físico e da possibilidade de acesso condicionado ou não à documentação. Ainda no decorrer deste primeiro semestre, iniciaram-se os trabalhos de carimbagem há cerca de três meses atrás, portanto, já temos 3.500 livros carimbados, aqui contámos com o apoio do assistente técnico, a dona Lucinda Cotto, que também agradeço a sua ajuda no trabalho que é importante, mas um bocadinho por vezes difícil de se realizar, uma vez que a carimbagem é colocada tanto na folha de rosto como de 10 em 10 páginas. Prosseguindo, aqui vocês nestas imagens, não sei se estão a visualizar bem, eu coloquei aqui exemplos da cotação dos livros e de alguns maços e também da existência de carimbo, do carimbo da Torre do Tomo. Neste primeiro semestre de 2024, as atividades têm incidido na descrição arquivística e na disponibilização das unidades de instalação compostas por maços, o objetivo é colocar à consulta a totalidade da série documental correspondência recebida, que engloba a correspondência que deu entrada na administração da Casa da Moeda, entre os anos de 1687 a 1958. Esta documentação contém decretos, avisos, portarias e ordens até à unidade de instalação 32. A partir daqui a tipologia é constituída por ofícios, guias, requerimentos, relações e outra documentação. Esta documentação está em maço foi considerada como descrita como processo e é composta por cerca de 9.682 documentos compostos. Até à presente data já foram inseridos a partir do inventário existente e posterior a transferência para o Digitarc 391 maços e todos os documentos compostos. Estão disponíveis para consulta 217 maços e 6.600 processos. Previmos que no final deste semestre estejam descritos e cotados. Lá está aqui também temos antes de disponibilizar a consulta temos que fazer esta cotação. Temos como previsão no final de junho ter 400 maços descritos no total dos 1856 que o fundo NCN detém. A par desta descrição documental realizada os técnicos de conservação e gestão do ANTT estão a intervir pontualmente no acondicionamento lá está daqueles objetos que se encontram na documentação. Eu trago aqui alguns exemplos não sei se é visível eles estão por um lado temos aqui o exemplo de uma chave que está cozida ao documento esta chave foi enviada pela Câmara Municipal de Lisboa em 1856 para a Casa da Moeda é uma chave que pertence a um reservatório de água junto ao local onde a Casa da Moeda na altura se encontrava junto ali à rua de São Paulo e portanto servia para abrir esse mesmo reservatório não sabemos o porquê dela ainda se encontrar aqui cozida ao documento temos também como exemplo de um documento com um objeto aqui metade de uma moeda de prata brasileira que nos chegou em 1867 aqui foi um pedido do Brasil para verificar vindo do Brasil para verificar a autenticidade junto dos ensaiadores da Casa da Moeda portanto para saber se esta moeda que corria no Brasil era de facto verdadeira atualmente portanto estes dois documentos encontram-se na conservação e restauro para ser devidamente preservados e acondicionados atualmente temos então disponíveis em crave 15.530 registros que podem ser que já foram consultados ao longo ao longo aqui deste ano 2023 2024 eu aqui agradeço a ajuda do Dr. Paulo Trimuseiro e do Nuno Afonso que me ajudaram aqui com com esta contabilização uma estatística das consultas realizadas ao fundo e NCM onde temos aqui 203 o número total dos pedidos de consulta este número refere-se a 21 pedidos de consulta presenciais e a 182 pedidos antecipados de consulta tivemos também seis pedidos de pesquisa e 36 pedidos de reprodução de documentação quero-vos aqui também dar conta do perfil dos leitores que acompanharam no fundo o arquivo histórico portanto a documentação que se encontrava no arquivo histórico na Casa da Moeda os leitores podiam acedê-la e podiam consultá-la lá e foi com gosto que vimos que os leitores transitaram também para a Torre do Tombo e continuam a fazer as suas pesquisas os seus artigos para revistas científicas e também teses de doutoramento quais são as séries que nesta estatística também foram as mais consultadas continuam a ser lá está aqui os manifestos das viagens dos navios é engraçado porque vai ao encontro da apresentação feita pelo doutor João Carretari para a doutora Rosa Azevedo há aqui documentação que se interliga uma com a outra na Torre do Tombo claro e foi engraçado ver esta ligação também continuamos a ter então investigadores nacionais e estrangeiros que solicitam a consulta e até mesmo a reprodução desta série documental dos manifestos dos navios esta série engloba cerca de 1300 livros datados as datas limites de 1710 a 1822 e realmente é uma série que é importante para os investigadores brasileiros e não só mas porque reflete as remessas de ouro moedas e artefactos de metal precioso que chegavam a Portugal vindos do Brasil e que davam entrada na casa da moeda portanto a continuação deste interesse temos também a continuidade de pesquisas nas séries relacionadas com os valores selados e vegetais e é com gosto que vimos novas séries a serem consultadas depois da chegada aqui à Torre do Tombe nomeadamente as séries relacionadas com a contrastaria portanto com a marcação de peças e de ourizaria e joelharia na contrastaria essa é de facto uma nova série documental que está a ser alvo das pesquisas dos nossos leitores aqui esta estatística engloba também o este número engloba também os pedidos de consulta da equipa da INCM que está dedicada ao estudo da história da Casa da Moeda o que pronto nos é realmente importante para que se saiba daqui dentro em breve com certeza que sairá um estudo mais aprofundado sobre a história da instituição eu termino aqui agradecendo agradecendo a todos a vossa atenção estão aqui alguns sites que sugiro aqui a consulta e tenho também aqui o meu contacto para alguma dúvida que possa surgir agradeço não queria terminar sem agradecer o apoio aqui de toda a equipa da Torre do Tombo neste processo de incorporação em especial a Dona Regina a Dona Cristina o Dr. Miguel o Dr. Luís Pinheiro que está aqui também o Dr. Paulo Tremeseiro a Ana e a Helena no depósito a Dona Dália a Dona Esperança e a Dra. Luísa Martins pelo apoio e moral a Dona Lucinda também Lucinda Couto na carimbagem a Dona Lucinda que está junto no gabinete agradecer também à equipa da EXPM que foi realmente incrível com neste processo todo no nome do Jorge do Rui Mameda do Rafael do João do António do Carlos foram realmente uma equipa responsável e empenhada neste para que esta incorporação corresse tudo bem e por último agradecer à minha equipa na INCM todo o apoio desde as minhas desfias do Dr. Zinheira o Cláudio da Rú do João Gonçalves até aos meus colegas mais diretos a Dra. Inês Queiroz o Dr. Mário Gouveia as colegas Carla Dias Carla Gomes as colegas das compras Isabel Carnide a Bárbara Vasconcelos do Jurídico e também aos colegas o Engenhe Brousse da Manutenção e Obras e ao Pedro Ferreira da Sobrança esta incorporação este processo foi realmente uma tarefa hercúlea mas eu julgo que terminou e que terminou no fundo não terminou mas concretizou-se de uma forma positiva e agradeço a todos pelo apoio e acompanhamento a e a e a e a e a